Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Pra você que tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Eu sou Milena Dominique, sou fisioterapeuta da área de dermatofuncional. Sou youtuber aqui desde o mês de abril de 2020. E aqui eu compartilho com vocês todas as minhas experiências de produtos, faço resenha de produtos. E hoje eu tô aqui pra falar sobre um ano da minha transição capilar. Um vídeo aqui de seis meses da minha transição capilar, em que eu falei, né, o motivo pelo qual eu comecei a fazer minha transição capilar. Eu vou deixar aqui linkado pra você. E tem também um vídeo também de seis meses de transição capilar, falando dos produtos, né? Os produtos que me ajudaram até aquela época. Então, depois desse vídeo aqui, eu vou fazer um outro vídeo com os produtos, porque senão vai ficar um livro, né? Vai ficar um vídeo muito extenso. Então, eu tô aqui pra falar que finalmente chegamos a um ano de transição capilar, né? Muita coisa aconteceu, muita coisa mesmo. Pra quem não acha, eu decidi parar de fazer a progressiva em fevereiro do ano de 2020. E aí, eu fui deixando, deixando, deixando. Como foi a pandemia, eu não tava saindo de casa, enfim. Acho que eu passei a pior fase, realmente, quando eu tava dentro de casa, em relação, assim, à estrutura mesmo do meu fio. E aí, eu decidi que realmente eu não ia mais fazer. E aí, comecei o canal, enfim. Comecei a fazer resenha de produtos, né? Eu sempre tive muito produto de cabelo, muito. Sempre fui desse jeito. Mas, com o crescimento do canal, a gente vai adquirindo mais coisas. Então, aqui, eu vou falar pra vocês, né? Que eu tô vivendo agora, nesse momento de um ano de transição capilar, a melhor fase do meu cabelo, a melhor fase, assim, da minha vida em relação à aceitação do meu cabelo. Quando eu comecei a fazer transição capilar, não foi por motivo étnico. Não foi, ah, porque eu vou assumir a minha etnia. Não, não é nada disso. E também, não em momento algum, eu fiz crítica aqui sobre quem faz progressiva. Quando a gente vem, quando a gente, youtuber, né? A gente vem aqui, na frente de uma câmera, pra falar pra vocês sobre nossa transição capilar, a gente tá criando uma relação de representatividade, né? Então, a gente chega aqui pra dizer, assim, que, ah, você consegue também. Se eu conseguir, você também consegue. Então, eu acho que é uma via de mão dupla, né? Vocês ajudam a gente, a gente ajuda vocês. Porque, realmente, assim, é uma fase difícil, sabe? Muita gente volta a fazer a química, mas isso não significa que essa pessoa é perdedora. De forma alguma, né? Então, eu acho que é questão de escolha mesmo. Tem gente que escolhe fazer progressiva porque, ah, porque eu não tenho tempo de cuidar do meu cabelo, né? Assim, em relação a tá escovando, fazendo prancha. Ah, porque realmente eu não gosto da minha curvatura. Então, assim, o mundo, a gente tem um mundo de possibilidades. Eu acho que só cabe aquela pessoa decidir, né? Só cabe a você decidir se você quer manter o seu cabelo natural ou o seu cabelo alisado por progressiva, por prancha. Todo mundo aqui que já me acompanha sabe, né? Não é mais mistério. Que eu amo, sim, o meu cabelo liso. Nossa, eu gosto muito, assim, com o dia que eu faço uma escova, uma prancha. Vocês elogiam bastante, né? Realmente, o cabelo fica bem bonito. Mas, hoje em dia, eu digo pra vocês que eu tô vendo a melhor fase do meu cabelo porque eu nunca tive um cabelo desse tamanho. Assim, um cabelo tão longo feito. Eu tô tendo agora, nem mesmo na época que eu tinha progressiva. Então, eu acho que eu tô vendo a melhor fase do meu cabelo. Realmente, os produtos que eu uso, vocês percebem aqui, né? Que os produtos, sim, eles fazem muita diferença, né? E eu consegui perceber, né? Durante esse tempo de transição capilar que, realmente, eu não preciso da química pra ser feliz, né? Então, assim, quando eu pensei em fazer transição capilar a gente vai assistir vídeos, né? De youtubers, de pessoas que já passaram, né? Pela fase da transição capilar que não é uma fase fácil. Muitas vezes, a gente fica sem saber o que fazer. Ah, eu não sei se meu cabelo tá poroso eu não sei se meu cabelo, se ele tá precisando de hidratação, nutrição, reconstrução. Então, isso é com o tempo, né? Como eu já tinha uma vivência muito grande aqui de produtos, né? Mesmo antes de criar o canal eu já tinha meio que uma ideia. Mas aí, com a transição capilar, tudo muda. Tudo muda. Eu passei a fazer mais reconstrução no meu cabelo eu passei, assim, a fazer mais nutrição porque o selamento da química, quando cai, nossa é uma fase aterradora, assim que você vê o seu cabelo na real, né? Então, o selamento cai você tá vendo o seu cabelo na real o que ele realmente é ele começa a se mostrar nesse momento então, muita gente desiste por causa disso porque, ah não, porque, como assim, né? Comecei a fazer transição capilar vou ter que cuidar mais do meu cabelo do que quando eu tinha química então, essa é uma realidade cabelo e transição capilar é cabelo danificado um cabelo extremamente danificado o meu agora, assim, hoje ele tá mais estabilizado vocês vêm acompanhando quem tá aqui comigo desde o comecinho vêm acompanhando que realmente meu cabelo mudou muito, né? Em relação, assim, ele tá mais cheio em relação à beleza mesmo dele, né? Tem gente que não acha belo, né? Sempre tem gente aqui sempre tem gente pra criticar e quanto a isso, assim, eu tô bem segura em relação à minha escolha, realmente que eu não quero mais voltar a fazer química mas se por acaso, daqui a dois anos, três anos eu quiser voltar pra química tá tudo bem, tá tudo certo porque realmente é escolha da pessoa, né? A gente que tá aqui dando a cara na internet e a gente não tem que aceitar a opinião assim, de todo mundo não é aceitar a gente não tem que ser obrigada a engolir goela baixo a opinião das pessoas ah, seu cabelo é melhor seu cabelo é melhor quando tava progressivado mesmo porque você não volta a fazer química já vi vários comentários desses mas assim, é um tipo de comentário que eu nem apago, sabe? porque são comentários que não me ofendem simplesmente eu respondo e aí a pessoa se cala então assim, foi um ano de evolução um ano de desprendimento confesso pra vocês que assim, no comecinho foi muito difícil porque eu tava com botox, né? assim, recém recém feito então quando começa o cabelo a crescer vai ficando aquele capacete, sabe? foi a fase assim, mais difícil mas foi a fase que eu tava em casa durante a pandemia passei três meses sem trabalhar, né? e aí quando eu voltei a trabalhar eu colocava uma touca no trabalho enfim mas assim, eu nunca tive vergonha não sabe gente, nunca tive vergonha eu acho que assim eu tenho 34 anos na cara eu já cheguei num ponto da minha vida que eu não procuro mais o perfeito não procuro mais o perfeito isso não significa descuido quem me conhece assim sabe, né? o quanto eu gosto de cosméticos de pele, de maquiagem de produtos de cabelo então não é questão de descuido é questão realmente assim de, nossa de ser picuinha, sabe? eu acho que é picuinha nossa, ter o cabelo perfeito e tal então eu vejo tanta gente que passou pela transição capilar buscando o cacho perfeito a finalização perfeita, sabe? então assim eu acho que isso, claro é uma coisa muito pessoal, né? que a pessoa que escolhe mas muitas vezes a pessoa quer o cacho perfeito pra sair pro shopping pra sair pra um show pra sair com um namorado que não aceita se o cabelo tiver com frizz, sabe? é uma questão assim bem sensível realmente quando a gente fala de autocuidado da gente ter opinião própria, né? é uma coisa assim muito delicada mas pra mim realmente foi um ano de evolução um ano de evolução assim no sentido que eu criei um canal aqui no YouTube, né? eu comecei a fazer resenhas eu comecei a entender que essa máscara aqui não foi tão legal pro meu cabelo nesse momento mas pode ser que num outro momento ela seja ah, esse shampoo aqui realmente assim ele dá uma ressecada meu cabelo de transição já é um cabelo mais ressecado ah, esse shampoo aqui pesa meu cabelo então assim tudo é descoberta, né? é uma fase também de muitas descobertas eu acho que a palavra-chave tá aqui anotada no meu caderninho aqui no meu script a palavra-chave da transição capilar é a paciência logo quando eu comecei a fazer minha transição capilar eu pensei poxa, será que realmente eu vou trocar o meu cabelo liso, né? aquele cabelo bonito que já acorda arrumado por um cabelo bagunçado cheio de frio será que é isso que eu quero mesmo? né? então assim uma fase de experiência tem muita gente que começa não dá nem três meses já volta pra química né? porque assim não tem paciência não dá tempo sabe? não, realmente não ou então realmente porque não quer, né? porque gosta mais do cabelo daquela forma sendo que quando eu volto as minhas imagens principalmente no dia que o facebook manda aquelas lembranças que eu olho pro meu cabelo eu digo não gente eu não vou realmente eu não vou voltar a fazer a química meu marido até fez assim você não vai mais fazer química eu não não vou mais fazer química já teve gente assim que olhou pro meu cabelo eita, tá precisando retocar né? várias vezes fui em loja de produto de cabelo e a pessoa pega assim no meu cabelo e faz eita, tá a progressiva já tá caindo né? tem que retocar aí eu digo pra pessoa não, não vou mais fazer progressiva aí a pessoa fica nossa, como assim? que todo mundo que pode que tem condições hoje em dia é progressiva no cabelo mas aí se eu se eu vou lá e mostro a minha foto pra pessoa de como meu cabelo era a pessoa vai dizer não é realmente vou deixar aqui algumas imagens do meu cabelo como era antes né? então assim é uma fato que realmente eu não quero mais pra minha vida eu já me desprendi realmente assim dessa questão do liso perfeito até porque assim meu cabelo não era liso perfeito meu cabelo era um cabelo afinado vocês veem agora não porque assim é muito cuidado gente se eu lavo três vezes por semana meu cabelo três vezes por semana eu aplico máscara no meu cabelo ah Maria mas seu cabelo vai cair e quebrar meu cabelo nunca quebrou tá? nunca quebrou por causa de produto nenhum a não ser realmente por causa de progressiva a palavra chave é paciência quando eu vim aqui fazer o vídeo de seis meses de progressiva meu cabelo seis meses né? em transição capilar o meu cabelo ele tava totalmente diferente do que ele tá aqui hoje eu queria que vocês reparassem aqui em relação a minha raiz né? uma raiz mais esticadinha a essa partezinha que é uma partinha ondulada que pode ser uma uma parte que quando chega ao final ela cachê enfim você me perguntar hoje e todo muita gente me pergunta qual a curvatura do seu cabelo sendo que assim quando você faz esse tipo de pergunta você tem que entender que é pra gente saber a curvatura real do nosso cabelo só quando passa a transição completa então enquanto eu tiver esse peso aqui desse cabelo esse peso do passado aqui eu posso estar mudando a minha curvatura então a minha curvatura pode ser uma curvatura três né? cacheada mas aqui se apresenta como ondulada até o momento né? mas eu creio que seja assim um 3A e aqui atrás seja um 3B que são os cachinhos assim mais fininhos mas enfim só quando terminar você vai fazer big shop muita gente fala isso muita gente me pergunta ou então assim já pergunta quando é que você pretende fazer seu big shop vou explicar aqui mais uma vez que eu tenho paciência não tenho esse nível de ansiedade de chegar e fazer um big shop até porque assim a minha experiência com os produtos que eu uso aqui em casa produtos de marca produtos mais baratinhos enfim é uma experiência de que eu vejo que realmente dá pra passar sabe? dá pra eu dá pra eu aguentar aí o máximo de tempo deixando aqui o meu cabelo ondulado aqui liso aqui alisado fino aqui então dá pra passar de boa principalmente quando eu faço escova e uma prancha outra coisa que eu vou falar pra vocês eu faço escova e prancha uma vez por semana assim quando eu tô com paciência quando eu não tô simplesmente eu não faço então a escolha de fazer escova e prancha não é pra tirar assim ah porque aqui tão do lado eu quero deixar tudo liso não é uma questão realmente de eu me sentir melhor sabe? de eu me sentir mais elegante mais bonita de algum dia que eu vá sair com meu marido então assim é uma questão realmente de gosto não é questão que ah eu vou fazer escova e prancha pra poder passar a transão até porque se você faz isso depois quando passar a transão capilar de química você vai ter que passar por uma outra transão capilar do cabelo extremamente seco ressecado daquele cabelo se partindo por causa de fonte térmica então você sabe aqui que eu tenho todo o cuidado do mundo no momento que eu escolho o tratamento do dia do meu cabelo geralmente funciona então vamos falar aqui né dos haters gente sempre aparece hater às vezes a pessoa nem quer ser hater mas se torna porque escolhe as palavras erradas então muita gente nossa já recebi inúmeros comentários que eu nem tenho vergonha de dizer muitas vezes eu nem apago não sei qual coisa muito séria mesmo assim que vá bagunçar ali o sistema quando as pessoas já começam a responder aquilo gera uma briga então geralmente eu vou lá e apago chega muita pessoa aqui pra dizer assim nossa você tem um mar de produtos você gasta o seu dinheiro todo em produtos mas seu cabelo continua feio o que é bonito pra você bonito pra você é um cabelo todo liso é um cabelo todo do lado todo cacheado tem um serzinho assim bem minúsculo sabe que pra mim ele é um nada ele tá ali abaixo da bactéria então ele pra mim é um nada mas ele falou assim é que ah porque você não corta logo esse cabelo você tem que escolher se você quer cabelo ondulado ou se você quer o cabelo liso eu tenho pena eu tenho pena é assim são pessoas que na hora você vê assim aí faz nossa eu tô com tanta preguiça de responder esse comentário então a gente que trabalha aqui na internet a gente tem que ter paciência paciência com tudo paciência porque eu tô fazendo transição capilar paciência porque sempre vai ter pessoas aqui que vai chegar aqui no meu vídeo e vai dizer nossa por que você não faz uma escova nesse seu cabelo nossa por que você não faz uma prancha por que você só mostra o resultado do produto sem escovar então assim a gente nunca vai agradar todo mundo e eu não tô nem preocupada com isso então assim a questão dos haters né então assim tem gente que acha nossa teu cabelo é muito feio você não tem futuro na internet já ai já li tantas vezes isso aqui gente eu não tô nem aí assim na hora eu posso até ficar sabe meio enfurecida meio chateada mas depois passa nossa assim eu não vou perder meu tempo com isso então tenho 34 anos como eu falei pra vocês já estou assim numa idade de realmente saber o que é que eu quero é e não é isso assim só pela opinião dos outros né claro que eu não estou aqui no youtube só pra aceitar elogios claro que não existem críticas construtivas existem pessoas que são haters né teve até uma menina aqui se você estiver vendo esse vídeo você vai saber se você estiver vendo esse vídeo um super beijo pra você é que ela falou assim é nossa mas seu cabelo não ficou legal você usou esse produto mas seu cabelo tá feio não sei o que mas ela não sabia que eu tava passando por transição capilar aí vem uma pessoa responder o comentário ela nossa eu não sabia que ela tava passando transição capilar então assim nem todo vídeo aqui eu chego pra dizer ó gente eu tô passando por transição capilar já tô aqui um ano transição capilar porque eu acho que realmente ia ficar muito repetitivo sabe mas aí essa pessoa me pediu desculpas não Milena nossa desculpa se eu falei alguma coisa que não deveria e tal aí eu disse não tudo bem a gente que tá aqui a gente tá sujeito a isso mesmo mas que bom que a pessoa teve essa atitude de reconhecer o erro críticas de pessoas próximas nossa sempre recebo sempre recebo de alguns clientes mas de pessoas do meu convívio mais pessoal mesmo que olha assim faz nossa mas por que teu cabelo tá assim e tal somente se meu cabelo tiver natural do jeito que ele tá aqui nossa você não vai mais alisar mesmo não sei o que porque é um tabu muito grande a gente tem a gente tem vários universos dentro de um universão então a gente tem aquele universo de pessoas que não tem que ter cabelo natural a todo custo não pode nem lavar cabelo com shampoo tem que lavar cabelo com água tem as pessoas extremistas e tem aquelas pessoas que falam não mas se tem a química pra te ajudar por que você não faz uso sabe então aí eu vou ter que contar toda a história da minha vida que desde oito anos de idade que eu alisava meu cabelo que eu não conhecia meu cabelo que agora eu quero conhecer enfim então assim é uma história sempre a pessoa acaba entendendo no final mas assim no fundo eu não quero que as pessoas entendam sabe eu que tenho que eu que tenho que me olhar no espelho e dizer ah hoje meu cabelo tá super legal ah nossa meu cabelo hoje não dá nem pra eu sair de casa sem prender o cabelo então tem dias e dias tem dias que eu acordo assim acordo com um bom humor que eu olho pro meu cabelo e faço olha apareceu mais uma curvinha tem dia que eu paro e olho assim ai que ódio porque esse meu cabelo ele não é liso aqui na raiz e cacheada então assim é por dia sabe é por dia é elogios também né vocês sempre mandam assim elogios pra mim tanto em relação a quando eu faço resenha né principalmente quando eu faço escova no meu cabelo que vocês vejam o quanto meu cabelo cresceu outra coisa fator encolhimento né eu acho que eu cheguei agora numa fase é eu cheguei assim na fase mais ou menos no mês de novembro que eu disse nossa meu cabelo parece que ele parou parece que ele estagnou parece que ele parou de crescer mas não aí depois quando vai passando um tempo quando eu vou vendo as fotos os vídeos eu digo nossa realmente o cabelo cresceu existe alguma receita milena milagrosa o que é que você está tomando me conta aqui não esconda aqui da gente vocês sabem que eu tomo o suplemento que eu estou tomando atualmente é o lavitam men é men mais é uma coisa assim eu já já fiz vídeo aqui é de acabados né e tá lá e usa aquelas gominhas da blogamos mas assim não existe nada milagroso sabe eu não posso dizer pra você que meu cabelo está super crescendo por causa da blogamos não posso dizer pra você que meu cabelo super está crescendo por causa do suplemento da lavitam é um estilo de vida a transição capilar é um estilo de vida então é um estilo de vida de você saber que você vai ter que cuidar muito mais do seu cabelo você abolir da sua vida cronograma capilar engessado você já viram alguma vez cronograma capilar para cabelo em transição se vocês viram por aí nossa totalmente errado você pré-definir as etapas do seu cronograma essa semana eu vou fazer hnr outra semana eu vou fazer rrr totalmente errado tá então já tem vídeos aqui no canal que eu falo pra vocês que eu explico pra vocês como é que a gente identifica a etapa do cronograma que nosso cabelo está precisando mas assim basicamente eu percebo que meu cabelo durante esse um ano ele absorveu muito e mostrou muito resultado com nutrição e reconstrução máscaras que são reconstrutoras né e nutritivas ao mesmo tempo geralmente elas são três em um e as máscaras existem máscaras puramente nutritivas puramente hidratantes então eu vou variando eu vou variando assim desde uma escala até uma uma rédica em extreme sabe então varia do dia né da minha necessidade ou então até mesmo da minha intuição muitas vezes eu uso a intuição pensa assim porque eu usei na lavagem passada ah usei uma rédica em extreme então acho que hoje eu vou fazer uma hidratação uma coisa mais leve sem nenhum componente de reconstrução e super dá certo tá é a única química usada né durante esse um ano de transição capilar só foi realmente a tintura da natucor né dessa última vez eu pintei preto azulado né não é mistério aqui mais pra ninguém mas quem tá chegando por aqui agora vai saber a natucor é uma tinta vegana né ela não contém chumbo lá 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 eu vejo as pessoas se preocupando tanto assim com a questão do chumbo mas quando veio a pessoa usava uma tintura da vela que contém puro chumbo um tonalizante e a richesse da l'oreal que contém puro chumbo então eu acho que essa tintura ela me ajudou bastante assim sabe a cobrir meus cabelos brancos vocês percebem assim que teve uma cobertura super boa aqui dos meus cabelos brancos e tá até durando porque eu tô usando muita máscara para cabelos tingidos no momento é sem julgamentos a quem volta para a química gente quando a gente vem aqui mais uma vez eu vou falar quando a gente vem aqui na frente pra falar que olha meu cabelo está muito melhor agora eu acho que meu cabelo está muito melhor agora durante a transão capilar do que na época que eu alisava sempre chega gente aqui pra dizer que ah não mas eu não paro de fazer química por isso por isso por aquilo a gente não a gente que vem aqui no youtube a gente não tá julgando você que gosta da química até porque eu acho que mais de 50% das pessoas que frequentam aqui o meu canal são pessoas que tem progressiva no cabelo então eu não tô te julgando eu não tô dizendo que não é pra você fazer e mais uma vez eu chego aqui pra dizer pra vocês que eu não tô levando a bandeira a bandeira do veganismo a bandeira de que ah porque isso aí faz mal pro cabelo ah não fui muito feliz com a química mas hoje em dia como eu tenho um parâmetro pra comparar como eu tenho um antes e depois pra comparar realmente eu prefiro meu cabelo sem química mas se você gosta se você se sente bem o importante é você se sentir bem eu costumo sempre dizer assim nos comentários né que não importa se você quer ter o seu cabelo verde do coringa o seu cabelo rosa o seu cabelo roxo o seu cabelo vermelho aquele vermelho de cor de sangue o que importa é se você se sente bem não importa se o seu cabelo é laranja cor de salsicha se você gosta você não deve satisfação pra ninguém né principalmente assim as pessoas adultas ou seja não deve satisfação é um dos uma das minhas querências né quando a transição terminar é fazer uma mecha sabe uma mecha assim com aquele azul jeans sabe eu acho lindo acho muito bonito acho muito bonito mesmo o cabelo colorido então acho muito legal as pessoas que trocam vivem trocando a cor do cabelo também então isso aí é um estilo de vida né isso aí é personalidade da pessoa mas sempre vai ter aquela pessoa pra dizer por que você não pintou de rosa e verde e azul né é muito engraçado é então resultados do meu cabelo natural comparação das texturas uma das coisas boas da transição capilar é uma das né porque tem várias coisas boas com a transição capilar que é eu poder comparar né pegar uma Xtreme da Hediken uma Xtreme Bleach Recovery da Hediken e acompanhar aqui passar desde aqui perto da raiz e dizer olha gente na minha parte que não tem alisamento a minha parte virgem deu um resultado assim do cabelo ficar mais grosso nessa parte aqui eu senti assim também a reconstrução mas já senti menos e tal então eu poder comparar sabe as diferenças né da textura do meu cabelo ó então é eu acho isso super legal né porque quando a transição passar eu já vou saber o que esperar né como eu tenho muitos produtos geralmente eu não uso os mesmos produtos na semana porque eu faço muita resenha mas aí quando a transição acabar eu vou saber que ah esse produto aqui ele dá mais certo no meu cabelo natural desde novembro né desde novembro de 2020 eu venho passando eu venho passando por um processo de queda que realmente já diminuiu bastante diminuiu muito porque eu estava com certeza com muito estresse muita sobrecarga né de trabalho trabalho de todos os lados do YouTube do meu trabalho de fisioterapeuta de atender na casa das pessoas sempre procurando passar para aquele cliente a melhor a melhor experiência possível né daquele atendimento então se eu penso assim eu sou do tipo de pessoa meio perfeccionista que se eu penso assim ah hoje eu vou pra casa daquela pessoa mas eu estou tão mal hoje nossa eu estou com o corpo tão mole não sei o que eu prefiro não ir eu sou desse tipo então assim quando eu vou pra casa de uma pessoa ou até mesmo quando eu entro na minha sala lá na clínica eu estou ali pra dar o meu melhor e isso é muito extenuante isso é muito extenuante no sentido físico no sentido mental emocional sabe então é muita coisa envolvida a gente tem que dar atenção pro YouTube tem que dar atenção pra clínica que eu trabalho que eu sou coordenadora tem que dar atenção pra aqueles clientes particulares que tanto esperam por mim uma vez por semana sabe então é uma coisa que é bem assim bem eu fico com a sobrecarga muito grande então meu estresse estava muito grande estava com vários clientes depois cirúrgico então isso pesa bastante sabe a responsabilidade é muito grande então meu cabelo começou uma queda sabe que eu fiquei nossa logo no começo eu fiquei nossa é falta de vitamina comecei a tomar o polivitamínico realmente deu uma melhorada uma melhorada no sentido geral assim da minha força sabe deu me sentir mais forte deu acordar menos cansada mas isso realmente só veio parar mais depois que eu tirei as férias de dezembro que aí eu pude ficar em casa sabe dormir eu podia acordar a hora que eu quisesse gravar a hora que eu quiser colocar vídeo ou não então acho que foi eu estava precisando realmente de férias então isso foi muito bom para mim e hoje em dia eu vejo que minha queda cessou muito então eu não posso dizer para você que ó eu comecei a usar a linha Gênesis da Kerastase minha queda parou não não posso dizer isso é um conjunto sabe é porque a gente sempre tem aquela a gente sempre tem na cabeça da gente que a gente ah se o meu cabelo está caindo é falta de vitamina então toma é tomar vitamina a vitamina não faz efeito essa vitamina não presta não adianta já estou tomando há seis meses e ela não presta então é importante você procurar um especialista de você saber da pessoa dizer assim olha é estresse enquanto você estiver se estressando seu corpo vai sofrendo um processo formatório você vai ter a queda chama de fluvitelógeno também tem muito isso e também tem a questão que eu estou com muito cabelo na minha cabeça nunca tive tanto cabelo na minha cabeça olha quando eu paro para fazer uma prancha nossa na metade eu já estou chorando assim para que que eu fui inventada e começar a fazer essa prancha então com muito cabelo na cabeça acho que um vai desistindo outro vai desistindo não não que não tem mais espaço para mim eu vou embora sabe e isso pode acontecer também porque tem muito cabelo então mas assim não fizeram falta todos os fios que caíram e caem até hoje tem horas que o meu quarto está cheio de cabelo não está fazendo falta porque a minha mãe tem muito cabelo e pronto é isso gente assim vim aqui para falar para vocês sobre essa questão mesmo né da paciência da questão psicológica que quando você começa a fazer essa transição se você está pensando em começar a fazer a transição coloque na sua cabeça não é fácil porque os ocidentais são muito apressados a gente está vivendo um ritmo assim de ansiedade muito grande as pessoas esperam da gente espero que você eu quero logo que meu cabelo cresça para poder cortar e aí me livrar desse cabelo aqui com química eu tenho apego gente essa parte aqui do meu cabelo é uma parte morta mas assim gente é minha é uma parte minha que eu não quero me desfazer agora eu vou lá parando 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 até que um dia daqui a 5 anos 4 anos não sei meu cabelo vai estar totalmente natural não tenho pressa nenhuma mas assim você que está querendo começar agora tenha paciência porque tudo passa tudo passa se eu passei você vai passar também certo então é isso o próximo vídeo aqui será sobre produtos que estão me ajudando na transição capilar você sabe que eu teste muito produto mas eu vou fazer assim tentar fazer um apanhado realmente o mínimo possível de produtos para trazer aqui para vocês que dá para passar transição capilar reduzindo a porosidade produtos que ajudam a tirar mais o aspecto de frio sabe então assim vocês vão vocês vão gostar do próximo vídeo também se você ainda não é inscrito no meu canal já se inscreva que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo muito obrigada por assistir a mais esse um super beijo e até o próximo vídeo tchau